Esse nosso papo UFRJ é sobre o antropólogo Levi Strauss, que morreu no dia 1º de novembro de 2009 e é considerado um dos maiores pensadores do século XX. Nós viemos até aqui ao Museu Nacional entrevistar o professor Eduardo Viveiros de Castro. Ele é doutor em Antropologia Social pela UFRJ e também coordena o Núcleo de Transformações Indígenas do Museu Nacional. Das origens até as repercussões na atualidade, o professor fez um passeio sobre a obra de Levi Strauss. Vamos ver. Professor Eduardo Viveiros de Castro, é um prazer recebê-lo aqui no Papo UFRJ. Obrigado, professor. Começando esse nosso papo, professor, a morte de Levi Strauss rendeu inúmeras homenagens e análises de sua obra no mundo inteiro. A gente pode dizer que a influência intelectual de Levi Strauss transcende a antropologia? Sim, sem dúvida. O Levi Strauss trouxe a influência dele transcende a antropologia na medida em que ela se exerceu sobre vários outros campos do saber, sobre várias outras ciências humanas, para começar, sobre a psicanálise, a literatura, a sociologia, a história. Mas transcende também porque Levi Strauss se tornou um intelectual público. Isto é, a obra dele transcendeu a sua disciplina e transcendeu, na verdade, as ciências sociais e se tornou uma obra lida e influente, influindo sobre a própria opinião pública mundial a respeito de vários temas de fundamental importância para o século passado, o século em que vivemos, a maior parte das nossas vidas, e para o século presente. Levi Strauss foi certamente um dos antropólogos, não o único, mas um dos antropólogos que teve a maior penetração, cuja obra teve a maior penetração para fora da disciplina, junto com pessoas como Margaret Mead antes dele, como Franz Boas antes dele, mas talvez tenha sido desses todos o que tenha tido mais repercussão. Foi também o último grande, talvez, intelectual clássico do século XX. Pode-se dizer que ele foi o último pensador guru da modernidade? Não sei se foi o último, não sei em que sentido ele teria sido o último aí nesse caso, porque talvez tenha sido o último a morrer, porque ele morreu já muito idoso. Porque depois, Levi Strauss, ao mesmo tempo que ele, houve outros pensadores de igual calibre, na França em particular, Michel Foucault, mais moços que eles, inclusive, bem mais moços que ele, Michel Foucault, Jacques Derrida, Jacques Lacan. Mas talvez o Levi Strauss tenha sido aquele que, na medida mesmo em que, enquanto antropólogo, a sua questão era a posição disso que nós chamamos de modernidade dentro da história geral da humanidade, a posição disso que nós chamamos cultura ocidental, dentro da história geral das culturas humanas, dentro, na verdade, da história da espécie humana, você pode dizer que a obra dele foi a que falou mais diretamente a esses problemas propriamente universais que a espécie, que a nossa espécie enfrenta nesse começo meio sombrio do século XXI que nós estamos. Não sei se ele foi um guru, não porque o Levi Strauss, embora tenha sido intelectual público, no sentido de ter tido sempre uma grande audiência e ser respeitado fora da esfera estrita da sua competência profissional, ele sempre se recusou a desempenhar o papel de maître pensée, como ele diz na França, a pessoa que ensina os outros a pensar, a pessoa que serve de guia espiritual dos povos. Ele nunca foi um adepto de pronunciamentos bombásticos, nunca teve uma escola, ele nunca formou uma escola no sentido, nunca teve um grupo de pessoas à sua volta que seguisse as suas ideias de maneira, nunca teve uma igreja, uma seita, como outros intelectuais tiveram, o que não quer dizer que ele não tenha tido legiões de, não diria imitadores, mas de pessoas influenciadas por ele, mas são coisas diferentes. Então, o guru diria que não é uma palavra que caia bem no caso do Levi Strauss. Perfeito, professor. Agora, falando um pouquinho sobre a juventude de Levi Strauss, ele participou da chamada terceira missão francesa, que veio ao Brasil para montar, ajudar a erguer a Universidade de São Paulo, a USP. E essa palavra missão, ela carrega um pouco de preconceito com o lugar que, de certa forma, teria que ser civilizado. Quando ele chegou, ele fez seus estudos de etnologia no Brasil, dá para dizer que ele foi catequizado pelos índios? É, essa é uma questão interessante. Bom, se essa missão francesa veio civilizar os paulistas, esse é o problema dos paulistas. Talvez eles precisem ser civilizados, esse é o problema deles. Mas o fato é que, de fato, ele veio com parte de um grupo de intelectuais franceses que foi importado pela burguesia paulistana, em particular pela família Mesquita, dono do jornal Estado de São Paulo, entre várias outras coisas, e que tinha como plano constituir uma universidade que seria como o celeiro da nova classe dominante, da classe dominante cafeeira, na verdade, pós-abolição da escravatura. E a Universidade de São Paulo seria uma espécie de vitrine e de lugar de formação também, de berçário da intelectualidade dessa classe dominante paulistana. A missão francesa teve uma importância enorme dentro de São Paulo, não só dentro de São Paulo, porque eles trouxeram, de fato, intelectuais de altíssimo nível. Fernand Brodel, Roger Bastide, Lévi-Strauss, e assim por diante. Ele se encantou aqui com o Brasil? Ele não, o Lévi-Strauss veio ao Brasil por acaso, como ele conta no Tristes Trópicos. Ele veio como professor de sociologia e passou a se interessar pelos índios porque estava no Brasil, de certa maneira. Era como, bom, já que eu estou aqui, deixa eu ver o que tem aqui de diferente dos lugares que eu conheço, enfim, da Europa, o que eu posso ver aqui que eu não veria do lugar de onde eu venho. Foi assim que ele começou a fazer expedições para o interior de São Paulo, para começar, depois para o interior do Brasil, mais amplamente, e começou a se formar na prática como etnólogos, como especialista em populações indígenas. Mas ele sempre foi um professor de sociologia no Brasil, em São Paulo, na USP. Ele só se tornou propriamente um etnólogo profissional depois que saiu do Brasil e quando, durante a guerra, ele se refugiou em Nova Iorque. Passou a guerra em Nova Iorque como parte do programa que havia do governo americano, da Rockefeller Foundation, na verdade, de trazer intelectuais judeus perseguidos na Europa para os Estados Unidos, para, enfim, ficarem protegidos do nazismo. Vale notar que ele não conseguiu entrar no Brasil, em 1939, se eu não estou enganado, de volta, porque ele deu aula aqui em 1933 ou 1934, depois de 1935 ou 1936, voltou para a França. Quando tentou fugir para o Brasil, quando a França foi invadida e quando percebeu que não ia conseguir sobreviver na França ocupada, ele tentou fugir para o Brasil e teve seu visto recusado, porque a orientação do governo Vargas, convém lembrar, era filonazista naquele tempo, pronazista, e ele não teve o visto aceito. E por sorte dele, porque ele foi parar nos Estados Unidos e lá ele encontrou pessoas que foram decisivas para a constituição, para a consolidação da carreira dele como antropólogo. Ele, na verdade, tornou-se antropólogo, no sentido, vamos dizer, teórico da palavra, nos Estados Unidos. Ele tinha se tornado antropólogo no sentido prático no Brasil, enquanto ensinava sociologia para os filhos da classe dominante paulistana, mas tornou-se antropólogo quando transformou-se em refugiado político e foi ser professor na New School of Social Research em Nova Iorque, onde ele encontrou pessoas como Roma Jacobson, o grande linguista russo, encontrou grandes etnólogos americanos ou teuto-americanos, que boa parte era de origem alemã, Franz Boas, Robert Lowe e Alfred Kreber. E foi nesse ambiente americano, norte-americano, nova-iorquino em particular, em que ele foi junto com outros grandes artistas e pensadores europeus para lá, Max Ernst, o grande pintor surrealista. Que período foi isso? Isso foi durante a guerra, foi de 1939 a 1943, 1944, se eu não estou enganado. E foi lá que ele houve uma espécie de... foi um lugar onde catalisou, de certa maneira, as intuições que iam guiar a obra de Lévi-Strauss para o resto da sua carreira. Ele escreveu muitos livros e certamente todos são importantes para a compreensão do conjunto da obra dele. Mas por que que Tristes Trópicos, que foi publicado em 1955, virou um sucesso literário e uma referência na área das ciências sociais? O Tristes Trópicos é um livro curioso, é um livro que destoa do resto da obra de Lévi-Strauss, que é uma obra essencialmente voltada para, com uma outra exceção, voltada para um público especializado, de antropólogos, de etnólogos. Tristes Trópicos, ao contrário, era um livro que, na verdade, inventou um gênero, ou reinventou um gênero, que era um livro de viagens, mas era um livro de viagens no estilo das viagens filosóficas do século XVIII, viagens no qual você também, não apenas descrevia uma viagem, mas você utilizava a viagem como modo de exposição de uma série de teses e ideias filosóficas. Ao mesmo tempo, era um livro de alta qualidade literária, um livro escrito com grande cuidado literário, com grande apuro, grande rigor, e foi um livro, inclusive, que quase ganhou o prêmio concurso, não estou enganado, que era um prêmio literário para obras literárias. Não ganhou porque argumentaram que era um livro, não era um livro de literatura, era um livro de antropologia e, portanto, não cabia, etc. Mas foi um livro que criou esse gênero, que é o gênero, que a gente pode chamar, reinventou o gênero viagem filosófica. E foi um livro também em que ele descreve de maneira muito desabusada, muito precisa e muito irônica, na verdade, a experiência dele no Brasil, particularmente a experiência dele em São Paulo, onde descreve também a experiência dele com os índios, como é que, na verdade, foi a relação com os índios que despertou ele. Você me perguntava antes se ele foi catequizado pelos índios? Sim, de certa maneira foi, foi porque foi esse contato com os índios que abriu para ele a ideia de que o mundo ocidental era uma lente muito estreita, era uma abertura muito estreita por onde olhar o universo, ou mesmo por onde olhar a espécie humana, e que para entender a espécie humana era preciso olhar para abrir e alargar o seu campo de visão e os índios funcionavam exatamente como esse fórceps, digamos assim, para abrir a cabeça do intelectual ocidental que ele era. O Lévi-Strauss, de certa forma, ele foi o símbolo de uma corrente teórica, que ficou conhecida como estruturalismo. Fala um pouco sobre o estruturalismo e a sua influência também sobre outros pensadores do século XX. O estruturalismo não é uma, como se diz, estruturalismo não é algo que foi inventado, caiu do céu para dentro da cabeça do Lévi-Strauss, digamos assim, sozinho e espontaneamente. Na verdade, o estruturalismo Lévi-Straussiano, o estruturalismo antropológico, é a tradução, é a transformação que uma série de correntes e influências e de problemas teóricos que circulavam no ambiente intelectual do Ocidente na época, em torno da década de 30, 40, 50, como é que essas influências foram assimiladas e digeridas pelo Lévi-Strauss e constituídas no estruturalismo antropológico e, até certo ponto, o nome ficou associado a ele. Mas, na verdade, o estruturalismo Lévi-Straussiano, ou o estruturalismo antropológico, é herdeiro, de um lado, da linguística estrutural, do estruturalismo linguístico, que, por sua vez, vem de diversas correntes, mas a grande conexão se faz através de um linguista específico, que é o Roma Jacobson, que foi um mestre do Lévi-Strauss, em Nova Iorque, justamente, quando ele estava lá, e que, por sua vez, é um linguista da escola russa, da escola russa, a chamada linguística de Praga, a linguística de Moscou, e que, por sua vez, tem sua raiz num linguista suíço, que é o Saussure, que foi uma enorme influência sobre o Lévi-Strauss. Então, de um lado, você tem a linguística estrutural, que foi uma influência fundamental sobre o Lévi-Strauss. De outro, você tem uma influência decisiva sobre ele também, que foi uma ciência que se formava naquela época, e que se chamava naquela época de cibernética, e que veio a se transformar depois em teoria da informação, deu na computação, na teoria da computação, nisso tudo. A cibernética, de Norbert Wiener, Shannon Weaver, foi uma série de cientistas que estavam começando a desenvolver uma ciência em torno de um objeto inédito, novo, digamos, no mundo dos cientistas, que era a informação. Uma informação como quantidade física. A ideia de que a informação era algo que você podia medir, que você podia perder, e que podia se criar uma... fazer uma engenharia da informação. Essa ideia da informação como uma coisa no mundo foi muito importante para o Lévi-Strauss, visto que o estruturalismo começa... sua primeira formulação é a ideia de uma ciência geral dos signos, uma semiologia, uma ciência geral dos signos, e, portanto, uma ciência geral da transmissão dos signos, da comunicação, onde se junta a oportunidade linguística, a teoria da informação, as novas teorias da computação... É mais um método de conhecimento? Eu diria que o estruturalismo é, em parte, um método. Um método que se pode, se quiser resumir ele de maneira dramaticamente simplificada, é um método que está fundado na ideia de que o ambiente, no sentido quase que ecológico do termo, do homem, é o significado, é o sentido, e que o sentido vem em quantidades descontínuas. O sentido, ele não é um fluxo contínuo, mas é formado de quanta, é quântico, digamos assim, e que uma estrutura não é, senão, um determinado conjunto de transformações que conectam arranjos de signos entre si. Mas ele é também uma problemática filosófica, ele é um método, mas ele é também uma problemática filosófica. É essa ideia de que isso é uma teoria do significado, uma teoria do sentido, uma teoria do homem, do ser humano enquanto animal semiótico, isto é, animal que vive de signos, que consome signos e produz signos, e cuja vida consiste, cuja vida social, econômica, consiste em circular signos e valores entre as pessoas. Agora, professor, com os estudos que Levi-Strauss fez das tribos indígenas brasileiras, a gente pode afirmar que, de certa forma, ele pôs em xeque aquela ideia e aquela visão eurocêntrica de que existem culturas que são superiores a outras? Sem dúvida, Levi-Strauss é, eu diria, um dos principais responsáveis, não único, mas um dos principais responsáveis pelo que a gente poderia chamar do fim das justificativas ideológicas do colonialismo. Ele, de certa maneira, foi um dos, não sei se foi o último, se colocou o último prego, infelizmente não deve ter sido, infelizmente não foi, mas certamente ele colocou um prego no caixão do colonialismo. Na medida em que ele escreveu, por sua obra inteira, mas sobretudo a partir de um livro fundamental, que ele escreveu em 1952, sobre encomenda da Unesco, eu lembro que na década de 50, a Unesco, que foi criada depois da Segunda Guerra Mundial, teve como missão principal acabar de vez com todas as sobrevivências intelectuais e ideológicas do nazismo, impedir que o holocausto se repetisse em suma. E uma das funções principais que a Unesco se deu foi a de acabar com o racismo, de desmontar, desmistificar, desmentir todo e qualquer resquício de ideologia racista no Ocidente. Para isso ela contratou, encomendou a vários cientistas de diferentes áreas, livrinhos populares, de apelo popular, sobre a noção de raça. Seu Lévi-Strauss escreveu um deles, chamado Raça e História, que tem um livro de 60 páginas, que teve uma imensa repercussão e no qual ele é especificamente voltado não só para a raça, que é uma questão que nem lhe coloca, na verdade, a questão dele é se existem culturas superiores a outras, e é esse livro, é um ataque muito decidido, muito eloquente, contra a ideia de que você possa medir de maneira absoluta superioridade e inferioridade cultural. Porque o ponto dele é que as culturas são objetos múltiplos, são entidades múltiplas e heterogêneas, e que uma cultura que é muito desenvolvida, muito avançada, não tem errado aspecto, na tecnologia, ou na arte, ou coisa assim, será, por sua vez, menos desenvolvida em outros aspectos, e que, portanto, não existe forma de hierarquizar, forma única de hierarquizar as culturas num quadro único. E, portanto, a ideia de uma evolução geral de culturas mais ou menos avançadas é uma ilusão, uma falácia, e, normalmente, uma falácia interessada, porque serve aos interesses dos que mandam, das culturas dominantes, e que justificam a sua dominação sob o pretexto de que elas são naturalmente superiores às culturas dos povos dominados. O Lelistros, certamente, contribuiu de maneira decisiva para desmoralizar, literalmente, essa ideia, que ele não acabou com ela, nós estamos, infelizmente, perfeitamente conscientes, basta olhar a nossa volta e ver o que se escreve, ver o que se diz, mas que ele desmoralizou isso, não se pode mais dizer isso com a mesma arrogância, com a mesma empáfia, com a mesma tranquilidade que se dizia, sei lá, há 100 anos atrás, ou seja, não se pode mais dizer que a cultura superior usa as outras de maneira absoluta, isso se deve, em larga medida, à obra de Lelistros. Parece que as relações de parentesco têm um papel importante na obra de Lelistros. Como é que o senhor fala um pouquinho sobre isso e também como é que o senhor vê a ideia de que a proibição do incesto seria o marco, o início da distinção entre natureza e cultura? O homem é um ser duplo, é como se o homem tivesse duas metades, uma metade natural, no qual ele é igual aos outros animais, tem corpo dotado das mesmas, submisso às mesmas leis e contingências de qualquer corpo animal, e do outro ele tem uma metade cultural, uma moralidade, uma espiritualidade, língua, cultura, toda uma série de atributos que distinguiriam o homem. Então, os antropólogos sempre, diante de um fenômeno qualquer, humano, sempre se colocava a questão, esse fenômeno se deve à condição natural do homem ou à sua condição cultural? Essa era a grande questão, a questão clássica. E normalmente se dizia, se o fenômeno é universal, é natural. Se o fenômeno é particular, só existe lá entre os japoneses, ou entre os bororos, ou entre os brasileiros, então ele é cultural, visto o quê? E o Lelistros trouxe então e disse, bom, mas tem um fenômeno que tem essa característica bizarra. Ele é universal, tem toda a parte, a proibição do incesto, nenhuma sociedade humana permite que você case com quem bem entende, mas em cada sociedade ela é diferente, ou seja, ela é cultural também. Então ele diz, como é que é o incesto, a proibição do incesto é natural ou cultural? Ele diz, nenhum nem outro. A proibição do incesto é onde, precisamente, a cultura e a natureza se separam. Porque ele diz, o parentesco é o lugar onde as leis naturais se manifestam da maneira mais forte, a hereditariedade, quer dizer, você não escolhe os pais que tem e não escolhe, portanto, como é que você vai ser do ponto de vista das doenças que você vai ter, da cor dos seus olhos, da altura, tudo isso. Ou seja, então o parentesco é regido muito rigorosamente pela lei da natureza, exceto num ponto. Não há nenhuma lei natural que diga com quem que eu devo casar. A escolha do parceiro sexual é deixada ao acaso, pela natureza. Aí diz o Lelistros, pois, justamente, como essa escolha é indeterminada, a natureza não tem nada a dizer sobre isso, a cultura pegou isso, digamos assim, e utilizou isso como para introduzir ali uma regra que a natureza jamais tinha posto. Ele vai dizer, a função da proibição do incesto é constituir a sociedade, abrir as famílias. Porque o que a proibição do incesto faz é dizendo, nenhum homem, usando o ponto de vista masculino, poderá se prevalecer da condição de parente próximo de uma mulher para casar com ela. É preciso que ele dê essa mulher para fora da sua família, com a garantia de que receberá uma de fora também. É isso que a proibição do incesto diz, Lelistros, é uma lei de troca. Eu dou os meus parentes para você, minha família dá pessoas para casar com a sua, você dá pessoas para casar com a minha. Com isso, o que nós construímos? Uma aliança. Com isso, duas famílias que estavam isoladas e separadas, se juntam e construem uma unidade maior. E assim você tem a sociedade se constituindo. A sociedade se constitui, essencialmente, mediante a abertura das famílias, abertura essa garantida pela proibição do incesto. Então, a proibição do incesto é uma espécie de lei que obriga a família natural, a família nuclear, a se abrir, a se comunicar, a estabelecer laços sociais mais amplos e, com isso, a constituir a sociedade humana. É nesse sentido que o parentesco é tão importante, porque é por ele que você, em vez de se fechar na sua própria vida, você se abre para as outras, criando uma rede de alianças. As alianças matrimoniais que são a política da sociedade sem Estado. Falar um pouquinho dos dias atuais. Hoje, existe um certo empobrecimento da diversidade cultural que parece que Levi-Strauss temia. Como é que o senhor avalia isso? Não, na verdade, o Levi-Strauss nunca disse que temia isso, ao contrário. Ele tem um... No Raça História, justamente, ele faz uma observação. O livro foi escrito em 1952, notem bem. O mundo era muito diferente do mundo de 2010, na escritagem no qual estamos. Foi escrito há 50 anos, 58 anos atrás. Mas, já naquele tempo, ele dizia, se era no final da Segunda Guerra Mundial, em que já se percebia que o mundo caminhava por uma hegemonia da cultura ocidental, de um país, em particular, os Estados Unidos, e de um modo geral, de um estilo de vida, que tendia a se hegemonizar, a se tornar dominante no planeta. E, se o Levi-Strauss dizia, bom, isso leva as pessoas a temer, os antropólogos, sobretudo, visto que a profissão deles consiste, depende da existência da diversidade cultural, dá a temer que a diversidade cultural está tendendo a diminuir, se não a acabar, e estaremos diante de um mundo, em alguns anos, em algumas décadas, homogêneo, único, em que todos fazem a mesma coisa, falam a mesma língua, comem a mesma comida, etc. Ele diz que isso não é verdade, ou, pelo menos, isso é apenas parcialmente verdade dizer. Porque ele diz, ao mesmo tempo, sem dúvida, que a cultura ocidental vai se difundir pelo mundo todo, depois viram a chamar-se globalização, etc. Mas, em troca, dizia, ela vai se tornar cada vez mais diferente por dentro. As diferenças que antes eram externas, entre as culturas, vão passar a ser internas. A cultura ocidental, à medida que ela vai se ampliando, ela vai também se fragmentando por dentro. E você vai encontrar, vai começar a perceber que novas diferenças vão surgindo dentro disso que nós imaginávamos ser uma cultura única, uma cultura uniforme, uma cultura homogênea. É até certo ponto que nós estamos vendo. De fato, cada vez mais você encontra o McDonald's em qualquer lugar do mundo, mas, em compensação também, cada vez mais você vê a sociedade brasileira, por exemplo, explodindo em uma quantidade de subculturas que nós nem imaginávamos que poderiam existir, poderiam surgir. Sem contar o fato de que... Verdade, a cultura ocidental se universalizou, mas, ao mesmo tempo que ela se universalizou e que a diversidade cultural, nesse sentido, diminuiu, ela produziu, como aqui por ricochete, reações muito violentas a ela e que criaram, inclusive, diferenças culturais muito pronunciadas, aumentaram diferenças culturais. O exemplo mais claro é o Islã e a relação entre o Islã e o Ocidente. O Islã, no fundo, é muito parecido com o Ocidente. São ambos filhos da mesma região teológica, que é o Oriente Médio, mas o fato é que o Islã é uma reação ao projeto de hegemonia da cultura ocidental sobre o planeta. Ou pegue o exemplo da China, que está se, de fato, tornando capitalista, o principal potência capitalista do mundo, mas que a última coisa que se pode dizer da China é que ela está se ocidentalizando, porque os chineses não vão se ocidentalizar nunca, porque eles têm 5 mil anos de história, têm muito mais história que todo o Ocidente junto, somado e multiplicado. É mais fácil os chineses significarem orientar e exalem o capitalismo do que o capitalismo ocidentalizar os chineses, como nós estamos vendo agora. Agora, professor, o senhor tem uma teoria sobre a chamada perspectivismo ameríndio, que vem sendo amplamente estudada, inclusive, em outros países. Queria que o senhor falasse, para a gente fechar, um pouquinho sobre essa teoria, e se ela tem alguma relação com o estruturalismo de Elia Vistrosa. Tá, bom. Essa teoria não é uma teoria, não é bem uma teoria minha, é mais uma teoria sobre uma teoria, isto é, é uma maneira que eu e colegas, notadamente minha colega Tânia Stolz-Lima, da UF, desenvolvemos, que é uma tentativa de sintetizar, de resumir um conjunto de ideias indígenas, da Amazônia, na verdade, pan-americanas, dos índios das três Américas, sobre a estrutura do universo. Nós chegamos a ela, em larga medida, utilizando os materiais analisados pelo Elia Vistrosa, nas suas análises das mitologias ameríndias. Então, essa é a primeira dívida para com o Elia Vistrosa, dessa linha de investigação. O que essa teoria indígena diz é uma coisa relativamente simples, à primeira vista, e tem uma outra relação com o trabalho de Elia Vistrosa, que é porque ela aparentemente inverte exatamente a relação entre natureza e cultura, e o Elia Vistrosa seria como característica do pensamento humano, da própria condição humana. Isso porque o que nós chamamos de perspectivismo ameríndio é a ideia que os índios mantêm, de que existe uma quantidade definida de sujeitos no universo além do homem. O homem não é o único ser dotado de consciência, de alma, de percepção, ou assim por diante. Ao contrário, a ideia indígena é de que todos os seres do cosmos são, por trás dessa aparência diferente, são, na verdade, humanos. Possuem um lado humano, um aspecto humano, que só é acessível, entretanto, a eles próprios. E todos os seres, em princípio, são dotados dessa capacidade de se perceber como humanos, assim como nós nos percebemos. Em contrapartida, em compensação, eles não nos veem como gente. O que é justo, visto que nós não nos vemos como gente, nada mais justo que eles tampouco nos vejam. Então é comum os índios dizerem que, por exemplo, as onças, a gente vê a onça como onça, mas a onça vê a gente, e a onça se vê como gente, como os porcos, os jacarés, etc. Mas a nós, elas não veem como gente, elas veem a gente como porcos selvagens. Por isso que elas nos atacam e nos comem, porque é o que nós fazemos com os porcos. Ou seja, existe a ideia de que cada espécie de sujeito do cosmos vê o mundo de maneira diferente. Os xamãs, isto é, os pajés indígenas, são aqueles seres que são capazes de ver o mundo como as outras espécies veem. E, portanto, são eles que fazem um pouco a tradução dessas diferentes perspectivas, por isso o nome perspectivismo, entre si. Mas um ponto curioso dessa doutrina é que, na verdade, o que os índios estão dizendo não é que cada espécie vê o mundo de maneira diferente das outras. Eles dizem que cada espécie vê o mundo igualzinho. Eles veem o mundo como nós vemos. Existem porcos, aldeias, festas. Só que o que a onça chama de, por exemplo, de cerveja, de milho, que o índio toma, caoim, não é o que nós chamamos. O que a onça chama de cerveja, nós chamamos de sangue. Por isso que a onça come carne crua, bebe o sangue dos animais e assim por diante. Ou seja, é como se houvesse uma cultura só. Todos os animais, todos os seres, todas as plantas, são pessoas como nós, por trás da sua aparência bizarra, estranha. E todas elas são dotadas da mesma cultura que nós. Então, a cultura é universal. Em compensação, as naturezas, ou seja, aquilo que corresponde a essa mesma cultura para cada espécie varia de maneira dramática. Então, as antas que você vê nadando no rio, as antas, elas não estão vendo o rio, nem estão vendo ela nadando no rio, coisa nenhuma. Elas estão vendo elas dançando numa grande casa cerimonial, como as casas que os índios fazem para realizar os seus rituais. Ou seja, elas também têm rituais, também têm casas iguais às dos índios. Mas o que corresponde a isso para nós é a água, o rio, a lama, onde estão as antas ali, com aquele corpo diferente do corpo humano, mas é o corpo que aparece para nós. Então, é um pouco a ideia de que no mundo indígena, em vez de como para nós existe uma só natureza e várias culturas, é assim que nós concebemos as coisas, há uma natureza só, e cada cultura vê a natureza de um jeito diferente, por isso que são culturas diferentes, perspectivas diferentes sobre uma coisa só. Os índios imaginam exatamente o contrário. Existe uma cultura só, existe uma cultura só, que é compartilhada, aliás, por muito mais do que só pelos humanos, é compartilhada por todos os seres conscientes do universo, em compensação, a essa cultura correspondem mundos naturais completamente diferentes. E isso produz uma série de mal-entendidos na comunicação entre índios e brancos, quando se trata de traduzir a nossa cultura na linguagem deles e a cultura deles na nossa linguagem. Então, um pouco que nós exploramos são esses mal-entendidos, essas interrupções na comunicação. Com a visão antropocêntrica do Ocidente, você tem esperanças que essa teoria frutifique? Não, não, não. Mas eu não estou achando que ela... Primeiro que ela não é mais correta, nem menos correta do que a nossa. É apenas uma outra maneira de habitar o planeta e de se relacionar com as outras espécies. Ela tem uma diferença em relação a nossa. O importante é que, na medida em que os índios entendem que as outras espécies também são humanas a seu modo, a relação do homem com as outras espécies é uma relação de muito maior cautela, muito maior respeito, no sentido geral, do que no nosso caso. E, portanto, acho que eu teria que ser obrigado a dizer que teria sido bom se algo da visão indígena tivesse entrado no nosso mundo, porque nós não estaríamos na saia justa que estamos hoje, em que estamos acabando com o planeta. Sabemos disso, mas não sabemos como parar. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto